O Prêmio Nobel da Paz, Mohamed El-Baradei, tomou posse como vice-presidente interino do Egito, encarregado das relações exteriores. Mohamed El-Baradei, de 71 anos, é um dos líderes da oposição ao presidente deposto, Mohamed Morsi, da Irmandade Muçulmana. A formação do governo de transição se dá 11 dias depois da destituição de Morsi pelo exército. O ex-embaixador egípcio nos Estados Unidos, Nabil Fahmi, aceitou ocupar o cargo de ministro das relações exteriores. Desde que o presidente Mohamed Morsi foi deposto, um novo governo é organizado no país, composto principalmente por tecnocratas e liberais. Enquanto isso, partidários de Mohamed Morsi continuam acampados numa praça do Cairo. Eles estão organizando uma manifestação para esta segunda-feira a favor do presidente deposto. Esse homem, que é integrante da Irmandade Muçulmana, diz esperar reunir pelo menos um milhão de pessoas em todo o país. Ele pede a volta de Morsi ao governo. O chefe do exército do Egito, Abdel Fatal Sisi, diz que nenhum grupo vai ser impedido de participar da política. Num discurso, ele também defendeu a decisão do exército de remover Mohamed Morsi do poder, afirmando que o presidente deposto tinha perdido legitimidade por causa das manifestações que mobilizaram milhões de pessoas contra ele. Obrigado. Obrigado.